Toda pessoa que tem algum tipo de neoplasia, um câncer, ela tem que ter muito cuidado, ela não pode tomar, por exemplo, antioxidantes. Isso é um erro muito comum que tem. Essa pessoa deveria evitar, por incrível que pareça, suplementação. Ela tem que se alimentar de maneira saudável. De preferência, uma dieta sem carboidrato industrializado. Tá bom? Porque se ela alimentar com alimentos que tem muito amido, muito açúcar, ela vai dar picos de glicemia e aquilo, na verdade, ajuda o tumor, porque joga glicose para dentro dele. Que, na verdade, ele usa para fermentar, mas isso é outra discussão. Então, a suplementação tem que ter muito cuidado, porque o tumor usa, ou, no caso, o meloma mútuo, ele vai usar, ou qualquer outra neoplasia, vai usar aqueles suplementos para ele. O tumor, ele produz antioxidante em alta quantidade para se proteger do sistema imunológico do organismo, e a própria quimioterapia, ela é antioxidante. Então, nós temos que ter muito cuidado. Então, vamos lá.